RONALDO O que me restou Dessa vez o tempo não vai curar O que ele me gerou Culpa do meu egoísmo, nem sei porque tô vivo A pessoa que mais ame já não está mais presente Eu não dei valor enquanto ela estava viva E eu não paro de pensar como tudo tá diferente Eu perdi quem eu amei, não sei quanto chorei Mas nem toda essa doira faz eu vê-la de novo Só comida repetida com sabor repugnante Hoje eu como na esperança de ré, lembra aquele gosto E foi com minha katana que a chacina teve início Foi com a minha decisão que tanta morte foi gerada Disseram para mim que o tempo ia aliviar Mas depois de todos esses anos minha alma tá pesada E meu olho vermelho hoje rir está desgastado Por conta do meu passado que já não quer me deixar Espero que aquele que eu poupei naquele dia Seja o mesmo que um dia poderá me libertar Eu me arrependo tanto desse meu triste passado Eu tento fazer o certo mesmo me sentindo errado Eu já tirei tantas vidas sem repensar nos meus atos E mesmo me desculpando ainda me sinto culpado Queria pedir desculpas por todas crueldades Deus da calamidade se sente tão infeliz Queria viver bastante Pra compensar os meus erros e teploro que mais ninguém se esqueça de mim Com minha katana eu cortei o meu passado Eu não consigo entender Quando você se for tiro de dor perder a cor Quando eu sempre fui o que sempre vou ser Toda vez que eu não agrada a gente eu vou me sentir Pra querer me esconder Trancado em casa pensando na chance De pedir desculpas que eu nunca vou ter Talvez eu mudei mas todos mudaram Visível a meus olhos consigo te ver Gritar cê tá pronta que a gente tá aqui Bravo os protetores vão encontrar você Eu vivi sofrendo por tempos que nem me lembro Revivendo o mesmo ciclo sem poder me acostumar Acho que perdi as contas de quantas vezes eu vi A pessoa que amei nasceu só para depois me deixar Minha ira libertada tantas vidas devastadas Fecado preso na alma sempre vai me acompanhar Eu não quero voltar Assi aquele demônio Mas se eu não fizer isso não vou poder te salvar Eu carrego tanto o ódio desses seres esgraçados Que mataram quem eu amo enquanto ali eu assistia Presencei a minha fraqueza ao vir aquela cena impura E aceitei na minha alma que aquela culpa foi minha Trazei de ficar sentado assistindo morte escalado Então prometi uma coisa frente ao dia de amanhã Eu enfia meu braço no pescoço desses seres E o fãs tem pra matar só assumiu todos os titãs A sua ausência o meu coração desfaz O meu pecado é não deixar o passado atrás Se minha ira derrubasse meus titãs Talvez assim eu sorriria pela manhã Sei que cê não pode me obrima essa verdade É que me arrependo por tanta infantilidade Por mais que eu me desculpe me arrependa disso tudo Eu sinto que não sou digno de tanta sua amizade E hoje eu só convivo com meu arrependimento Rependo o passado tempo esperando assim já chegar Me odeio há muito tempo e mesmo sabendo Que mereço esse fim e eu não consegui pular Hoje eu tenho que buscar uma regeneração sem falha Mas só tempos que eu tive eu consegui entender Que minha imortalidade só conservam minha dor E a tristeza passageira pra sempre agora vai ser Relani eu peço desculpa foi culpa da minha ganância Que o destino castigou a gente de forma cruel Só por isso eu te impede de me acompanhar na terra E meu pecado não me deixa vaga com você no céu Só eu sei quantas vezes eu já voltei Só eu sei quantas vezes voltei a tentar E por mais que eu me esfarce tente vai ganhar Com o tempo nós dois estamos brigados isso nunca vai mudar Tanta linha do tempo tanto arrependimento Comer-te o maior pecado da humanidade E não importa em que tempo o momento isso aconteça Que não dá Manipular o tempo O meu passado Eu não consigo entender Eu senti essa dor O meu dor se apagou A minha ganância me fez perecer A minha ganância me fez perecer A minha ganância me fez perecer Eu não consigo entender Quando você se for tirou de dor Perder a cor Quando eu sempre morrer A minha ganância me fez perecer A minha ganância me fez perecer